E aí, equipa? Qual que é a nossa equipa? A laranja? Vamos defender hoje, hein, velho. Eu quero ver todo mundo assim com garra, hein, velho. Eu ainda sou assim, a tal da recruta fraude dança, né, velho? Mas a minha arma é insana. Não quero MP7, não, velho. Não quero bandeirantes. P90? P90, velho. A P90 é aquela arma, né, velho? É aquela, né, velho? Desde os tempos de 007, né, velho? 007 GoldenEye, velho? Sério? GoldenEye, é? É, ué, ué. O Alan é tão desmolto. O Nicholas é o Mick Jagger? Acertou. Eu sou o Jagger ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quero o garra, hein. Quero o garra da equipa. Vamos lá. Sai daí, ó. Vacilo. Proteger aqui a parada, velho. Sério? Protege as paredes, ó. Vacilo. Sai aqui aí. Ah, o cara já tá colocando, velho. Quero ganhar um XPzinho, né, velho? Ah, o desespero do outro pra colocar a parede, gente. Me ajuda aí. Pior, né, velho? Ah, já encontraram refém, velho? Ah, como assim? Como assim, ó. Usa a estratégia de... Que isso? Que isso, velho? É o drone. É o tal do nerdão, né, velho? Você conhece o tal do nerdão? Ah, o Nicholas tá aqui olhando pro refém. Ô, Nicholas, não recomendo que você fique assim, não. Vacilo. É que o jogo bugou todo aqui. Ah, tá. Desculpa. O jogo bugou todo, né, velho? Nossa, velho. Tá cheio de droga. Aqui, velho. Aqui, ó. Fase de ação, velho. Boa, boa, boa. Arame farpado pronto, velho. É, é, é. O que temos aqui? Eu acho que eu vou colocar mais um, hein? Vou ficar por aqui, velho. O cara pode, assim, adentrar por aqui também, velho. Ai, velho. Joguei uma C4 ali sem querer. Ah, não joga, velho. Aí é triste, hein, ó. Aí é triste, velho. É triste, hein, velho. Putz, eu nem sei por onde ficar, Mike. É muito... Eita, porra. Vai, cuidado, tem ali, tem ali. Tem naquela porta, tá entrando, Mike. Cuidado. Tô vendo, velho, tô vendo. Cuidado, Nicolas. Rapaz, aqui tá difícil, hein. Cuidado, gente. Tem um aqui no janelado do refém, velho. Do lado dele, alguém... Fica aí, gente. Fica aí. Por favor, gente. Eu não posso me desconcentrar agora. Você, Alan, vou matar o refém, velho. Não mata, velho. Calma, velho. Calma, calma. Vem aqui, velho. Corre aqui no refém, velho. Eu sou Smoke. Ali, ali, ali. Ah, não acredito, velho. Aonde, velho? O cara ali. Olha o cara ali. Meu Deus, matei ele. Matei... Ai, não matei, cara. Velho, o cara tava com escudo, mano. Eu dei muito tiro no pé dele, velho. Muito. Pô, que cara cargado, velho. Estou decepcionado com o meu desempenho, gente. Confesso que... Olha só. Olha lá, uma janela, Nicolas. Atrás, atrás, atrás. Aonde? Qual a janela aqui? Isso, atira ali. Atira na janela. Ih, tem dois, velho. Tem dois. Cuidado, Nicolas. Cuidado com as costas, Nicolas. Sério, velho. Não, não. Sério mesmo, velho. Opa. Nicolas, cuidado, velho. Estão atirando em você, Nicolas. Eu falei, velho. Nossa senhora. Opa, tem dois. Tem dois. Como lá? Olha só, cara. Tá bom, o cara vai brincar de... Ih, nossa. Meu Deus, gente. A gente tomou um couro assim, né, velho? Mas um couro, velho. Um couro. Ai, 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 ai. Ai. Que isso, velho? Ai, ai, ai. Eu saquei. Olha, rapaz. Foi um desastre total, velho. Eu acho que eu vou aumentar um pouco o seu do jogo, sabe, velho? É isso, né, velho. É bom, velho. É bom pra escutar passos, velho. Pode ser que eu não esteja escutando muito bem, né, velho? Pode ser que eu não esteja escutando os tiros muito bem, sabe? Aceitou. Agora é melhor. É, tipo, né, velho? É bom escutar alguns passos, né, velho? Agora sim, agora vai. Agora... Será que agora vai, velho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vai, hein? Opa. Eu sou SWAT agora. Agora eu sou SWAT em pessoa, né? Eu sou espetnaço. Aí sim, hein? Deixa eu escolher a minha aqui, né, velho? L8? Não, L8... Não, agora foi, velho. Já foi. L8? L8A52. Foi. Vamos lá, gente. Vamos achar o refém, né? Acha, velho. Acha esse arrombado, velho. É ele, velho. É ele que, né, causou toda a situação. Vou no lugar de cima pra ver. Pô, não tem nenhuma entrada aqui, velho. Não é possível. E aí em cima, velho. Tá cheio de arame farpado lá. Já, mas o negócio tá bloqueando a entrada lá, velho. Eu acho. Opa, entrei aqui, hein, velho. Opa, rapaz. Infelizmente, é lá em cima, mas o drone... Ih, tem um cara ali. Marquei um aí, hein? Eita, nice. Até deu um cachorro no mapa ali, gente. Sério? Ah, boa. Opa, marquei um, velho. Vem elevar ao ponto de extração. Ou não? Não cheguei a marcar. Bom, já... Acho que é lá em cima, né, velho? Eita, porra. Ah, que isso? Ó, tem câmeras aí, gente. Tem câmeras. Cameras, velho. Tem câmeras? É lá em cima, velho. Tá vendo ali, ó, onde tá a bandeira? Eu acho que é ali. Eu vou ficar de sniper por aqui. Opa! Ali, ali, ali. Já quebraram a janela, tá vendo? Tô vendo. Olha! Matei. Boa! Ferimento, velho. Não matei. Esse cara vai levantar ele, velho. Putz. Tinha que tentar invadir, velho. Headshot. Já era. Um já era. Boa. Ele tá ali... Ah, o que eu fiz, velho? Não acredito. Ó o Nicholas, velho. Vai lá o vacilo. Tô aqui, hein, gente. Opa. Tomacei tudo lá, velho. Só pra assustar ele. Aproveita pra invadir pelo outro lado, velho. Sou eu, Nicholas? Que isso, velho? Você tá louco? What the fuck, velho? Nossa, tinha um cara muito camper, mano. Que safado. Nossa, o Nicholas tá levando tiro lá, velho. Caraca, que cara malandro, velho. Triste demais, né? Triste. Triste demais, né, velho? Vamos ver aqui pelas câmeras. Cadê o A1? Eu tô lá fora, né? É, na verdade é um. É um cara só do outro time que tá levando todo mundo, velho. Olha, ele tá com quatro. Quatro kills. Cadê você, ó? Tô aqui, velho. Bom, tá 3x3. Acho que dá tempo de eu ir lá e dar uma força, né, velho? Pô, por que eu não consigo mudar de câmera, velho? Ué? Ah, tá. Tô indo aí, hein? Pô, você tá com uma arma boa, hein, velho? Pra atirar essa mira. É muito escuro, né, velho? É. Esse que é o problema. Boa. Tem um cara bem aí, Alan, eu acho. Sério? É, foi daí que ele... Foi bem aí que ele me matou, velho. Tem uma armadilha ali. Já era. Caraca, esse boneco aqui. Na esquerda, velho. Na esquerda? Olha pra esquerda. Olha lá, viu? Eu achei ele... Ai, não! Não tinha outro, velho. Tinha outro, velho. Tinha dois ali. Foi bem esse que me matou. Mira a torta não deixou, velho. Foi bem esse que me matou, velho. Ah, os caras ficam só esperando ali, velho. É. Quem fica protegendo é complicado, né? É triste porque a gente não tem as classes dos explosivos ainda, velho. Senão era só explodir aquela parede inteira ali, velho. Ah, mas a gente vai ter, né, Alan? Ah, mas a gente vai ter. Ah, vai, né? Ah, vai, né? Aham. Pô, ainda tem dois mortos do time, velho. Esperanças, hein? Esperanças. É a última que morre, né, velho? Olha o outro fuzilando de funta ali, velho. Pior. Entrou com tudo. Olha só. Ali, ó, velho. Ah, o refém aqui dali. Ih, acho que... Ih, o peão do segundo cara. O bugou caiu, hein, velho. A conexão dele tá... Semi-lamentável, né, velho. Semi-lamentável, né, velho. Ah, o lobby não... Ah, caramba. Eu tô na visão do hippie. Isso. Morreu. Caraca, velho. Dá pra você conseguir. Ele vai matar, ó. Ele vai... Ah, é aí mesmo. Esse é o refém. Atrás de você, cara. 15 segundos restantes. 15 segundos, velho. Ele vai ter que ruxar, velho. Não vai ter jeito. 10 segundos. Eita, tá... Ué. Pequena como não. Ele tinha que tentar alguma coisa, né, velho. É. Olha só. Ah, mas o outro tá muito escondido, né, velho. É, velho. É muito difícil, velho, de ver quando tá tão escondido assim. Sim. Tem que... É, a gente vai ter que fazer uma estratégia insana pra defender, velho. Hoje a gente vai, né... Tem que usar equipamentos. Essa P90 aqui não funcionou, hein, velho. Não funcionou. Pega escudo, vê se dá pra trocar o arame aí, velho. Arame farpado. Escudo ajustável, C4. Escudo ajustável, esse aqui. Confirmar. Boa. Acho que agora vai, hein, gente. Eu acho que agora vai, hein, velho. Será que vai agora? Será? Com certeza, Nicolas. Agora que o time tá... A gente vai virar 3x2 aqui, velho. Vai virar. O Jagger. Nossa, isso aí ia acontecer demais, né? É épico, né, velho. É épico, né, velho. Olha lá, olha lá, já mandei a ordem ali, hein, velho. Onde que a gente tava tentando entrar aqui, velho? Será que são BRs, cara? Eu acho que o RIP não é. Olha lá, olha lá, não, 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 não. Já era o drone. Olha mais drone ali, velho. Não deixa, não deixa, velho. Ih, já encontraram refém. Aqui, ai, se eu atirar eu mato refém. Já encontraram, velho? Tem um drone aqui pra remover barricada. Matei, matei, matei o drone. Matei, destruí ele. Ô, velho, construiu essa parede e eu não fiz parede nenhuma ainda, velho. Caraca. Caracias. Será que tem como... Não tem como fechar. Essa parede aqui, ó, alguém... Eu vou fechar aqui, velho. Eu vou fechar aqui, ó. Tá, eu vou aí, ó. Eu fechei a principal ali, velho. Você não tá ligado. Ih, rapaz. Fechou eu aqui, né, pra fora. Ah, você dá o de fora. Quebra aí, mãe. Quebra aí. Ô, pão, carrinho. Ó, carrinho. Vai atrás, velho. Você não vai me matar um amiguinho, né, velho? Tinha mais uma parede pra fechar aqui. Entra aí, Mike. Entra aí, Mike. Entra aqui. Tô indo, velho. Tô indo. Ô, gente, vamos ficar aqui perto do refém. Os caras não vão. Vem, entra. Sim, sim. Cadê o cara? Entrei, entrei, entrei. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Isso. Tenho mais um. Boa. Ó, eu... Quero sair daqui. Ô, Nicolas. Fica olhando pra porta, que eu fico olhando pro teto. É mesmo, né, velho? Tem o teto e o chão, Mike. Tem o teto também. Você olha o teto, Mike? Você olha o teto? Eu vou colocar um escudo aqui, velho, e eu olho o teto. Tá. Aí. Boa. Pode ficar de boa, que o teto eu olho, velho. Tá. Fica aí de boa. Pera aí, pera aí. Opa! Saiu do jogo um, hein, velho? Pode ir por aqui. Boa, boa, boa. Aqui... Esse lado não vai ter como, velho. Ô, refém, fica na sua vacila. Ô, Mike, tem um cara que morreu atrás de você. Sério? Uhum. Ai, rapaz, tô explodindo aqui, velho. Ai, rapaz, tô ouvindo os barulhos. Tô ouvindo os boom, tô ouvindo os boom. Bem no meu lado, velho, vacilo. Ih, o cara saiu do jogo. Putz, um cara do nosso time. Ah, do nosso time? É, saiu um deles e o nosso, velho. Ah, então tá bom. Eu tô escutando, velho. Vai, vai, sai daí, parede. Sai daí, Mike. Qual? Ai, morreu. Caraca. Nossa, vamos pra ali, vamos pra ali, vamos pra ali. Me ajude, eu morri. Calma aí, calma aí. Já era, ele morreu, ele morreu. Pô, mas... Velho, é... Nossa, os caras quando atacam, vem... Eu não sabia que ia explodir tão fácil essa parede, velho. Ah, mas como assim, velho? Eu não vi o cara. Ah, o cara tá desnado. Rapaz... Pô, eu achei que essa paredona aí não explodia tão fácil, velho. A parede de ferro, tá ligado? É, e é que ele tem a classe certa... Ui, matei um. Ah, quase matei o refém, velho. Nossa, eu atirei muito no refém. Mais uma, eu matei. É que eles têm a classe certa pra estourar a parede, velho. Ah. Que é a... Termite, eu acho. Ô, Mike, dá uma cobertura aí. Tô tentando, velho. Tô tentando. Acho que eu vou pra tua câmera, velho. Onde que tá o cara, velho? Eita, porra. Boa, hippie. Boa. Aí sim, velho. Eu não consegui ir pra tua câmera, ó. Por que será? Não sei. Ah, consegui. Consegui. Tá. Tem um cara muito perto aqui, velho. Cuidado, velho. Tem um cara na esquerda, ó. Tô vendo, tô sentindo ele. Ele tá colocando alguma coisa na parede, velho. Não, ele tá mais perto de você, ó. Não tá... Ó, 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 ó. Já era, matei. Boa. Falta um, hein, velho. Caraca, velho. Falta o cara mais insano deles, velho. Que é o Black Falcon. Ele tá em cima, ele tá em cima, velho. Em cima? Pera aí. Não, eu tô escutando ele pra esquerda. Também? Também? Eita, porra. O cara tá pelos dois lados. Não, eu acho que ele tá em cima e pela esquerda, velho. Caraca. Será, gente? É, ele pode vir por esse buraco, mas deixa eu ficar esperto aqui, ó. Ele tá aí, ó. Ele tá chegando. Fica deitado, velho. Eu acho que ele sabe a Onix vai estar escondido, hein, ó. Eu também acho que ele sabe, velho. Fica meio atrás do... Do refém, velho. Faz a mesma estratégia naquela hora. Pô, mas é melhor ficar esperando ele aqui, né, velho. Vai que ele já tá... É, vai que ele vai... Vai que ele vem por cima também, né? Olha! Caraca, velho. Caraca, que tenso isso, velho. 15 segundos, velho. Fula. Ai, dos granados, não... É flash, velho. É flash, é flash, é flash. Nossa, velho. Eu não acredito. Nossa, velho. Nossa, ele foi muito rápido, velho. Não, ele não vai conseguir, velho. Faltam 5 segundos. Quem? Ah, nossa, é nossa, é nossa. Como assim? É nossa, velho. É, de quem? Ih. Ele libertou o refém, velho. Não. Ih, será? Ele tem que correr atrás. Ah, hippie. Perdemos. Não, vencemos, vencemos. Isso, porra, velho. Eu não entendi nada. Caraca, velho. Olha só o Black Falcon. Olha só esse cara aí. Ah, você é louco, mano. Agora é nós que atacam, velho. Agora é nós que atacam. Ah, será que eu vou de sniper, velho? Agora vamos escolher aqui uma melhor, hein? Deixa eu ver. Escudo balístico vai ser esse mesmo, velho. Esse mesmo. Deixa eu ver. Escudo. Ah, shotgun, velho. Oi. Agora você vai. Agora você... Nossa, agora... Agora, velho. Granada de fumaça. E granada atordoante. Aí, aí foi. Nossa, velho. Agora é... Ir pra vitória, tá ligado? Ir pra vitória. É. Nossa, cara. Estou até pensando naquela jogada, hein, velho. Foi. Eu tenho que... Onde será que tá o cara? Aonde? Eu não sei. Tem que subir, será, velho? Ó o Alan. Você que é o Alan. Eu vou subir. Se vocês puderem descer, desçam. Não, eu vou descer. Então vai, eu vou subir. Ó. Quem é que tá aqui? Ó, mas entra aqui, ó. Entrei. Ó. Olha. Olha só. Vou machar esse refém, Niklas. Que... Eu vou por aqui, velho. Eu acho que eles estão em cima, velho. Aqui embaixo tem... Sobe, Niklas. Vai lá. Ah, tem gente aqui, aqui, aqui em cima. Boa. Meu Deus. Cuidado aí, velho. Sim, 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 sim. Passei. Nossa, ele me viu. Corre. Ele me viu. Corre, 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 corre. Acho o refém, acho o refém. Cinco segundos. Não vem atrás de mim. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Ah, não foi marcado o refém, velho. Não foi, velho. Não foi. Ele tá lá em cima. Lá em cima, né? Sim. Sim. Beleza. Ó, vai quebrando as câmeras se tiver aí no caminho. Câmeras? Já refém encontrado. Boa. Olha só esse carro. O hippie é demais. O hippie é demais, né, velho? Vamos subir, velho. Aqui, ó. Exatamente aqui, velho. Quem que se arrisca quebrar aqui a porta? Eu já tô entrando, velho. Que isso, hein? Ah. Entrou invadindo. Ah, eu tô invadindo mesmo, velho. Tô com a shotgun. Só que eu tenho que ir perto, tá ligado? Exatamente, velho. Aqui não... Deixa eu ir na frente, então, velho. Deixa eu passar aí. Ali, ó, ali, ó. É só subir aquelas escadas ali, Mike. Aqui, ó. Vamos subir, então, velho. Vamos. Ali. Ô, o cara ali, velho. Nossa. Que isso, velho. Nossa, eu já vou aqui, velho. Ele tava na parte de baixo, mano. Não acredito nisso. Pô, que cara cagado, velho. Você é louco? Você é louco, tio? Ai, ai, ai. Pô, essa... Essa investida não deu boa, hein, velho. Não deu nada boa. Os caras tão tudo camperando lá, Nicos. Ó, tô marcando pra você, ó. Tá vendo? Tá aparecendo. É mesmo? Ah, sério. O cara destruiu, velho. Que vacilo. Vamos ver. Dois contra dois. Ainda dá, hein, Nicos? Ainda dá, meu. Segura, Nicos. Segura que tem tempo, hein. Não precisa avançar tanto, velho. Deixa eu ir pra câmera de vocês aqui. O cara tá com drone. O cara tá... Opa, tô na câmera de quem? Do hippie. O hippie tá entrando. O hippie, ele sabe onde os caras estão. Então, vai atrás dele, Nicos, se possível. Fica perto dele. Isso. Ó, a câmera, boa. Que malandro, velho. Ué, o que ele tá fazendo? Vai atrás dele, Nicos. Vai atrás dele. Ah, ele tá fazendo um furo ali. Olha só, velho. Nossa, olha isso. Aqui, ó. E se fizer um furo nisso aqui? Bate aí, que eu vou ver. Cuidado, velho. Ah, não. Essa tá blindada, Nicos. Tá cheia de preguinha, hein. O quê? Falha na conexão, né, velho? Eita, nós. Vamos ver. Vamos ver. Putz, pena aqui. Será que tem... Ih, mas eu tô aqui não cuida de vocês ainda, velho. Deixa eu ver. Ué, tô aqui no... E os explosivos que eu tenho, Alan? Pra que que vai servir? Na party. Isso tem explosivo, velho? Ah, coloca aí, Nicos. Coloca aí. Não tem como destruir superfície indestrutível. E aqui nessa aqui. Aí tá, mas o cara... Não, 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 não. O cara vai te matar, velho. Ai, meu Deus. Pô, velho, como eu queria... Boa, boa, boa. Detona. Sai de perto e detona. Tá, e como é que aperta? Scroll, né? Scroll? Será que é? É, é, é. Um álcool que você colocou. Não, não é nada. É o G. Você colocou com G. É o G. Boa, velho. Vamos narrando aí, velho, que eu tô curioso. Vamos nar... Opa, opa. Isso daí é só pra desativar a gran... Sei lá que é essa granada, velho. Falar bem a verdade. Qual granada, velho? Uma granada azulzinha. Ali, 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 ali. Ah, velho. Morreu, velho. Agora eu sou o hippie, eu sou o hippie. Olha, esse cara, esse cara joga demais, velho. Esse hippie aí, olha. Um dia, um dia a gente chega nesse nível, né, velho? Olha o hippie. Será que o hippie ganha? Já vai... Ah, essa senhora. Morreu? Nossa, o cara morreu, ganhou. Perdemos, gente. Sério, perdemos. Mas foi por pouquíssimo. Mas a gente tá melhorando. Estamos melhorando, né, gente? Vocês viram que o que tá faltando é acertar a estratégia, né, velho? Eu tenho que parar de ir com esse sniper vacilo, velho. Ah, velho. A hora que a gente acertar a estratégia, sai uma vitória, hein, galera? Não tô com ninguém. Que loucura. Então, isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima, gente. Falou. Falou. Falou.